Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Docto Entrevista. Em julho vem aí mais um festival de cinema de Caratinga. E eu estou recebendo aqui o Tom e o Carlão, que vão falar um pouquinho desse festival, que já é a sexta edição, né, Carlão? E vai falar também de uma pré-temporada que começou agora no dia 21 de março, vai até o dia 25 de abril, com o cinema, com a Mostra de Cinemas do Brasil. Muito obrigada pela presença, Tom. Muito obrigada pela presença, Carlão. Vamos falar um pouquinho desse trabalho aí, desse sexto festival. Eu sei que não é fácil fazer. A gente estava conversando antes aqui, antes de começar a entrevista, os desafios para poder fazer o festival. Vamos falar um pouquinho quando é que vai acontecer o festival? Já tem a data de julho? É. Historicamente, nós, desde sempre, nós batalhamos para que o festival, não são dias específicos, mas são o último final de semana das férias. Sim. Nós pretendemos sempre que quem esteja de férias em Caratinga, segure até o final das férias. e algum que interesse, que está fora, venha antes do final de semana e participe. Então, nesse ano, será dia 27, 28, 29 de julho, mas nós enxergamos sempre como o último final de semana das férias de julho. O local já tem a data? Nós temos uma preferência que nos agrada muito, de ser onde nós temos realizado nos últimos anos, que nos interessa, que é no galpão da Praça da Estação, onde acontece aos sábados a feira, e que é uma das raras ajudas, nos raros apoios que a gente tem aqui para o nosso festival, que é a sessão do espaço, que a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura nos empresta aquele espaço. Então, sempre, ainda não está definido, não fechamos esse ano, mas a nossa tendência é querer continuar lá. A parceria cultura com agricultura. Pois é, vocês estavam falando que são muitos desafios, né, Tom, para conseguir fazer o festival, que vocês nem recebem nada por isso. Não, não. Não tem ajuda financeira. É até bom, até deixar bem claro isso, porque acredito que na mente das pessoas, né, nós estamos ganhando dinheiro com isso, né, e não ganhamos nada, muito pelo contrário. A gente, às vezes, coloca do bolso, né. O ano passado, por exemplo, a gente estava na correria do festival, o meu carro quebrou, né, e a gente ficou sem transporte, sem capa, levar equipamento, correr atrás, bem no dia da estreia, né, foi um atraso, uma loucura, tremendo. E a Prefeitura nos cedeu um veículo, né, foi uma ajuda de extrema, né, porque bem na última hora, né, e nos cedeu esse veículo, e a gente conseguiu dar sequência no nosso festival, né, mas, assim, a gente não tem grana para isso, a gente faz na garra, na guerrilha, né, e é uma coisa que a gente faz por Caratinga, porque é um festival mineiro, e nós trazemos, de certa forma, nós procuramos trazer público para Caratinga, tá, com o intuito de renomear mais a cidade, né, uma cidade que já tem um mega nome, porque Caratinga é a cidade dos artistas, cara. É verdade. Semana passada, eu cheguei de São Paulo, e em conversas com algumas pessoas, inclusive produtores, né, eu estava trabalhando na produção lá, e produtores conhecem Caratinga, cineasta, conhece Caratinga, pô, cidade dos artistas, né, conhece Miria, conhece o Ginaldo, o Ziraldo, então, entre outros, né, que nós temos aqui em Caratinga, e, então, por quê? Por que não sediamos um festival de cinema, talvez, quem sabe, internacional em Caratinga? Porque é uma cidade que tem potencial para isso, com vários nomes que nós temos fora da cidade, nós temos potencial para isso, mas para isso, gente, a gente precisa empenhar mais, né, a cidade precisa empenhar, precisa nos ajudar, precisa nos apoiar, porque o começo nós demos, o primeiro passo nós estamos dando, já é o sexto ano consecutivo que a gente vem batalhando, né, e muitas vezes, né, alguns iniciaram com nós, mas existiram, por quê? Quem é que vai querer trabalhar de graça, gente? Ninguém quer trabalhar de graça, e a gente trabalha de graça, é verba, às vezes a gente tira verba do bolso, tá, então a gente faz, e faz com amor, porque senão nós não estávamos mais fazendo, nós já tínhamos parado no primeiro, no segundo, no máximo no terceiro ano, já tínhamos parado, tá, então, quem sabe, né, a gente passa a conseguir apoio daqui para frente, né, alguém, sei lá, alguém passa a nos apoiar, e a gente toca esse negócio para frente para ficar porreta mesmo, porque já tem público, nós já estamos tendo público, o que a gente precisa fazer é sediar mais, né, fomentar mais esse evento e trazer pessoas, né, fortalecer, porque, igual o Carlão mesmo diz, por que o intuito de fazer nas férias? Porque, é, 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 o mesmo que viajam muitas pessoas, mas muitas, poucas pessoas viajam, geralmente muitas pessoas nas férias não têm muito recurso para viajar, não, gente, eles estão ficando em casa, então, mas o pouco de gente que vem de fora acaba tendo um turismo para ir, vamos ali, vamos turistar na cultura, então, vamos lá, prestigiar o Festival de Cinema do Pessoal, vamos ver aí o que o pessoal aos arredores estão fazendo, o que é criação, qual que é a ideia desse pessoal, os roteiros do filme, os argumentos que eles estão usando, e tem, gente, tem filme aqui de Moriaé, tem filme de Monhoaçu, tem filme de, é, 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 Belo Horizonte tem um, vem um monte, né, Belo Horizonte é o que mais lota na nossa, na nossa, na hora que vai fazer a seleção da curadoria, né, então, tem, tem muitos filmes em Minas, tem muitos filmes em Minas, em Caratinga tem, em próxima Caratinga tem, então, a gente precisa divulgar isso aí, precisamos divulgar, e isso é o nosso intuito, promover esse festival, fazer acontecer e ir para frente, nós precisamos de apoio do pessoal, de apoio do público e de apoio financeiro, porque nós não temos recurso, não está vindo, o governo não está investindo, não tem recurso, e a gente precisa continuar de um jeito ou de outro. De outro, né, e já tem muito tempo que você está nessa luta, né, Carnal, já são quanto tempo aí no cinema, trazendo essa cultura? Olha, só a nossa entidade, que nós participamos, que chama-se Cine Clube Maria Sena, que é a entidade que produz e promove esse festival, são 10 anos, né, e isso que o Tom estava falando, que nós temos a dificuldade de angariar apoio financeiro, é uma realidade também dos filmes que nós e os nossos companheiros, existem pessoas aqui em Caratinga, fazedoras de cinema, né, então, já há os filmes que nosso pessoal fez, nossos companheiros, né, como Agato, Não Há Gato na Casa, Lambari, que veio antes até... O Cineasta. O Cineasta. O Cineasta foi para Cannes? É, o Não Há Gato na Casa foi para Cannes. O Cineasta foi exibido no Rede Minas, há uns 4, 5 meses atrás. O Cineasta é o primeiro longa-metragem. Sim, que a Bia participou também, né? Não, a Bia participou do que foi a Cannes, a Bia participou do Não Há Gato na Casa, né, e, então, essa batalha nossa e essa falta de dinheiro e que não impede que nós façamos ou realizamos o festival nesses anos e que faz com que nós não vamos desistir, né, É uma dificuldade que nós já viemos vivendo há anos, nós e outras pessoas, né, como Leandro, Márcio. Agora, nesse momento, tem um pessoal mais jovem do que nós, mais jovem do que nós. O João Paulo é um dos que está à frente disso. Eles estão preparando para fazer um filme aqui em Caratinga. A história é deles mesmos e se passa na pedra Itaúna. Então, nesse momento, tem uma produção de um filme aqui em Caratinga, envolvendo o pessoal todo e que tem ânsia de que a coisa cultural aconteça. E são pessoas que a coisa deles não é só o cinema. Alguns deles são músicos, de rock, inclusive, né, que dá menos grana ainda. Outros são artistas plásticos, né, outros são de áreas como professores ou de serviço público. E esse pessoal, que são uma geração bem mais nova do que nós, está preparando aí um filme que vai ser produzido nesse ano. Então, já tem alguns casamentos que foram bastante prejudicados por essa nossa necessidade de fazer a cultura, porque quem... É como um pintor. É, como é verdade. Se dedica tanto... É, como um pintor, um pintor, um artista pintor, se ele não tiver dinheiro para ele comprar um quadro e pintar, ele vai pegar uma cartulina e vai pintar. E daí, há três meses, vai passar uma tinta branca sobre ela e vai pintar mais. Porque tem... Senão ele morre. Ele precisa dormir, ele precisa descansar. Então, há essa gente de Caratinga, fazedora de cultura, ou música, ou outras coisas, mas existe, nos últimos anos, uma convergência para o cinema. Por quê? Porque Caratinga já fez quase dez filmes. Então, é importante. Nós estamos nessa luta, mas não é assim. Não tirou de uma lata de qualquer coisa a ideia de fazer um... Primeiro, nós fizemos cinema, nós fizemos filmes. Agora, nós estamos fazendo uma mostra de cinema que tem... Muitas vezes, pessoas de fora reconhecem mais do que as pessoas daqui. Como veja você aqui, o Zé Barone e o Pablo vieram... São pessoas do cinema e do teatro. Vieram, ofereceram. Nós vamos, nós estamos tentando conseguir dinheiro aqui para nós irmos e queremos oferecer um curso de teatro. E vieram e ofereceram um curso de teatro. O Requião, lá do Rio de Janeiro, tem um renome. Desde os anos 80, ele tem renome como diretor, como iluminador, como cineasta e veio e falou assim... Cara, ele usou até uma expressão interessante que as pessoas não sabem o que é. Se me derem um catre e uma comida, eu vou aí, vou dar um curso de cinema. Inclusive, ensinar a fazer cinema com pouco dinheiro. Então, é isso. Pois é. Eu fiquei fora muitos anos de Caratinga. Voltei recentemente. Mas conheço um pouquinho da história através do Natan, da Bia, que veio contar um pouquinho de vocês, da luta de vocês para manter o cinema, para manter o festival. O Tom, que também é ator, também está sempre ajudando no cinema. Produtor de cinema. Produtor. Inclusive, recebeu alguns convites. Nós vamos falar daqui a pouquinho dos convites que recebeu recentemente. Mas, enfim, nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar mais sobre esse festival de cinema e sobre a mostra de cinemas do Brasil, que já começou, começou dia 21 de março e vai até o dia 25 de abril, toda quinta-feira. Mas, daqui a pouquinho, nós vamos dar mais detalhes sobre essa mostra. Rapidinho, nós voltamos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nos interessa muito, nos interessa muito, como cineclube, que mais coisas aconteçam ali, porque eles construíram ali no fundo, eles construíram um local de shows ou de palestras com a inclinação exata que deve ter de um cinema. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto